O inscrito falou pra eu pegar 4-4-2 pra conseguir o Mbappé e o Haaland Totti. Será que isso vai acontecer? Vamos descobrir? Agora, começamos aqui com os capitães. Escolha uma braçadeira, tá? E aqui, velho, vou pegar o Toni Kroos, apesar dele ter ganho uma cartinha nova da Champions. Vamos com ele, tá? Deixa ele aqui no meio do campo central pra deixar aqui livre pro Haaland e pro Mbappé. Não apareceram. E olha só, mano, essa catota tá em todas, né? E aí mudou aí o draft, ela tá em todas. Eu vou pegar o Tevis hoje. Vamos de Tevinho. Pô, o Tevinho era bola demais, mano. E agora, do lado dele, temos Runei, mas vou pegar o Sinheim. Bom, por enquanto, então, sem Mbappé e Haaland Totti. Para a nossa tristeza, mas para a nossa alegria, você vai deixar aquele like só pra dar uma força aí, mano. Dá aquela forcinha. Se inscreva no canal também, caso você não esteja inscrito. E olha só, mano, Mauricê. Estamos zerados em Totti nesse início aqui. Mano, eu juro pra vocês que eu tô botando fé nessa 4-4-2. Talvez ela não entregue muita coisa agora no time titular. Mas eu acho que o banco vai ser bom. Ó, opa. Ferdinand, Icon Totti, brabo, tá? Brabíssimo. Eu já deixo ele aqui, apareceu um Icon Totti bom. E o outro zagueiro aqui foi péssimo, né, mano? Nossa Senhora. Vou pegar essa zagueira que ela é melhor. Poderia vir aqui um Theo Hernandes Totti, hein? Como é bom sonhar, mas veio Cole. Que também não é ruim, vai. Na direita, um Cafu, um Frimpong. Será que eu vou de Araújo pra botar ele na zaga e depois conseguir um lateral direito? Eu falo pra vocês. Pelo menos pra mim, sempre tem aparecido laterais no banco de reservas. Zagueiros muito pouco. Então, vamos fazer isso. E no gol temos aqui, mano. O melhor deles é o Provedel. É isso, o time tá fraco. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Mas eu ainda boto fé nessa 4-4-2. Não sei porquê. Tô achando que vai dar bom. Vamos lá, lateral agora, hein? Aí, ó. Tô falando. Sempre vem... Ó, foi muito bom o TP e o Araújo. Agora, a gente dá aquele upgrade lindo. A linha defensiva está boa. Poderia vir um goleiro melhor, verdade. Mas agora a gente passa a se preocupar na frente. Frimpong. Já tem um Cafu. Mas aí, como é que eu vou rejeitar o Frimponginho? Não tem como. Eu acho que ele faz o meio campo direito. Sim, ele faz o meio campo direito. Então, a gente já também ganha um bom upgrade lá do campo na frente. Goretzka. Faz tempo que eu não vejo Goretzka, mano. Olha, Goretzka. Também boa cartinha. Acho que é melhor que o Mauri C. A gente bota ele aqui. Inclusive, dois alemães aqui fazendo a dupla de meio campo. O Kroos e o Goretzka. Hum... Cara, poderia vir um Ribeiria aí com o Totti, hein? Vou pegar o DM. É o meio campo dos alemães. E o Frimpong, que no alemão joga no futebol alemão, né? Então, tá tudo certo. Temos agora o Gulitão. Posso botar também no meio campo. Até prefiro ele do que o Kroos, inclusive. Mas Totti na frente não tá vindo. Tirando o Frimpong que a gente tá usando ali de meio campo, né? Cadê o nosso Mbappé e o nosso Haaland? O inscrito falou. Cadê, Doniê? Manda aí. Ele tá cobrando. Uma reta final, hein? O Belehan! Que isso? Fala da 4-4-2. Cara, pior que eu vou ter que me desfazer desse meio campo aqui alemão, hein? O Belego apareceu. Olha, ficou bom esse meio campo. O meio campo ficou zica. Nossa Senhora! Meu Deus do céu, Doniê! Que coisa linda! Eu vou pegar o Casemiro atacante. Não, tô brincando. Tô brincando. Pior que... Todos eles aqui me ajudariam, tá? Esse cara aqui, deixa eu ver se ele joga de meio campo, me ajudaria. Mas aí não tem como, né, gente? E agora quem vai bancar vai ser ele, o Araújo. Cara, 3, Tote, não é tão normal assim não, tá? Consegui. Então a 4-4-2 eu falei, tá? Botando fé nela, mano. Vamos dar mais chance pra 4-4-2. Caramba, velho. Agora apareceu um Mbappé. Ia ser lindo. Não, não veio o Mbappé. Tudo bem. Convenhamos que Belego e Van Dijk Tote temos que ir pro jogo, né? O ataque tá bom. O ataque dos dois atacantes são bons. Poderia ter vindo atacante mais apelão, é claro. O que a gente vai ficar devendo é no meio campo esquerdo. Apesar do ADM ser rápido, né? Então talvez ajude. Agora vamos fechar com o treinador. Vamos pegar esse treinador aqui alemão. Vai dar um pontinho pra gente de entrosamento. E aqui a gente tem o resumo do nosso Ultimate Draft com o Belego e Van Dijk. A dupla é impossível, hein? Conseguimos uma dupla aqui. Improvável. Não era a dupla que eu queria, mas merece ir pro jogo demais. 90 de classificação. Ficou bom o time. Nosso adversário tem o Ronaldinho Gaúcho, hein? Vamos ver como é que vai ser nosso time aqui, cara. Tô botando fé, hein? Como é que você fala, Caioba? A melhor possível. ADM é isso, é velocidade. Eu acho que já disse isso antes. Acabou perdendo, né? O cara colou nele ali. Olha o gol! Ai, quase tomamos. Boa bola, hein? Incapié vem com Van Dijk na defesa. Aqui é a velocidade. E aí o Tevez faz o gol. 1x0. Falei do ADM, ele foi lá e fez uma jogadaça. 1x0, um gol do Carlito Tevez. Atenção, o ataque pode ser bom. Que chance... Não! Nossa! Empatou já. Sempre assim. Impressionante como eu gosto de tomar gol no lance seguinte. Uma coisa minha, tá ligado? Não tenho o que fazer. Tomar gol no lance seguinte é comigo. Carlitos Tevez comendo. Alfre Pong. Ai, pra fora. Não é o forte dele, né? Finalização. Vamos lá, o famoso gulitão, né? É monstro aqui nessa jogadinha aqui, ó. Fala dele. Acertou e o Ferdinand. Tava ali pra conferir. 2x1, 2x1. Vamos que vamos. Impong. Ah, em cada monstro dele. Ah, perdeu na passada, mano. Como assim? Acionei de todo mundo. Na trave, na trave, na trave. Pô, quase tomando. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Pademi. Quase, quase, quase. Pontei. Tem o gulitão fechando de novo. Quase. Ai, a zaga abriu. Pulaço. A zaga deu uma abrida ali, mano. Van Dijk tava na ponta. E na hora que o Ronaldinho dominou, o Ferdi não fez o movimento errado. Tudo igual. Jogo bom. Ronaldinho Gaúcho tá na tela. Gostei do primeiro tempo dele. E você caiu a mão. Foi jogado. Nossa, que golaço. Que jogada e que golaço. Rapaz, a fatiada que o Frimpong deu foi impressionante. O ADMI agora monstrou. Também ali presença, né? Mano, mandei passar. Foi isso. Mandei passar a bola pro Ferdi. Não sei se viram o que aconteceu, né? Não tem explicação. O jogo bugou. Leves? Ai, que jogo mentiroso, mano. Olha, velho. Ia ser um baita gol. Essa jogadora corre muito, mano. O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols e assim nunca... Não, o Van Dijk perdeu. Como é que o Van Dijk perdeu essa bola, mano? Frimpong. O do Frimpong de novo. Recebe Tevez. Recebe Bellingham. Bellingham pra fazer... Ó, o Bellingham. Ah, esse faz também. Esse é um baita gol, mano. Olha o chute. Pegou. Ai, passou dele. Tá impedido, mano. O Bellingham tá jogando muito. Tá merecendo um golzinho. Cara, é possível que o Van Dijk não vai ganhar do Miller? Para, mano. O Van Dijk tá tomando sufoco do Miller. É impossível. Esse é o Van Dijk e Tote. O ADMI. Mano, é o jogo do ADMI. A gente tem o Van Dijk, Tote. A gente tem o Bellingham, Tote, que tá jogando muito bem. A gente tem o Frimpong, que também tá jogando bem. O Golitão. Mas quem brilhou foi o ADMI. Cara, o que esse moleque tá jogando não tá escrito. Olha que golaço. Carta bugada, hein? Que isso, mano? Cartinha bugadinha. O Bellingham. O Bellingham. Ah, merecia o dele também, mano. Jogando muito. Final de papo. 4 a 2. Poderia ter sido um pouquinho mais, vai. Segundo tempo, o goleiro dele pegou muita bola. O nosso goleiro até fez boas defesas também, é verdade. Mas acho que poderia ter sido um pouquinho mais. E o melhor da partida não poderia ser outro, né? ADMI, dois gols e uma assistência. Jogou muito. O Bellingham eu achei muito bem, apesar de não ter feito assistência nem ter marcado o gol. E o Van Dijk eu achei, cara, ele perdendo pro Miller na velocidade, achei meio estranho, né? Esse Van Dijk é o Tote, é apelão. Mas enfim, conseguimos um time bem legal na 4-4-2. Uma dupla Van Dijk, Bellingham. Adorei. E o ADMI foi o verdadeiro craque do time. Tamo junto e fui.